Fala galera, beleza? Hoje eu vou te dar uma super dica, uma pomada milagrosa que vai clarear manchas de acne, virilha e também das axilas. Confere aí, se você ainda não me conhece, eu sou o André, bem-vindo aqui ao Flutrix. Essa é a pomada milagrosa. Dipropionato de beta-metasona mais o ácido salicílico. O ácido salicílico que tem aqui nessa pomada é que vai fazer um milagre de clarear as manchas da sua pele. O uso indicado dessa pomada é durante sete dias, tá? Você utiliza à noite, antes de dormir, você lava a sua pele e coloca apenas na região onde você quer clarear. Eu tive uma experiência muito boa com essa pomada. Eu utilizei em algumas manchas que eu tava no rosto de espinha e clareou dentro de sete dias, já estava super claro em minha pele uniforme. Então, super indico essa pomada. Se você tiver pele oleosa, não utiliza, porque vai te dar muito mais oleosidade e corre o risco de dar mais espinha ainda no seu rosto. Então, já descarta, tá? Pra utilizar, não precisa enclastar muito, porque como ela é oleosa, um pouquinho só que você já colocar, ela já vai se espalhar ali naquela mancha no local. É muito importante, durante o uso dessa pomada, você utilizar protetor solar, fugir do sol. De manhã cedo, você toma o banho, tira toda a composição da pomada do produto do seu corpo ou do seu rosto. Vamos dizer, você vai clarear a axila. Tá escura a axila, você vai clarear. Você vai passar a pomada à noite. De manhã cedo, você toma o banho pra tirar o produto. Vai clarear a virilha. Também, de manhã cedo, acordou, toma o banho, tira o produto e também passa o protetor solar. É muito importante você usar o protetor solar. Não só no rosto, no braço, se você passar a pomada, e também nas regiões que você aplicar. Porque o sol pode escurecer muito a sua pele, mais ainda do que estava quando você começou a utilizar essa pomada, tá? Então, o protetor solar é muito, muito importante você utilizar durante e depois também de fazer o uso da pomada. Porque se você terminar de usar a pomada e parar de usar o protetor e pegar sol naquela região, vai escurecer muito mais. Ela clareia manchas de acne, clareia melasma e também clareia manchas causadas pelo sol. É muito bom essa pomada. Tem como você, assim, clarear muito rápido. Em sete dias, clareia mesmo. É, assim, milagrosa. Se você ainda não é inscrito no canal, tá esperando o que é de graça, se inscreve no canal, deixa seu like no vídeo, isso é muito importante. Apenas 1% das pessoas tem reação alérgica a essa pomada. Então, não vai ser você que vai ter. Caso você utilize de vermelhidão na sua pele, começa a descamar ou ela fique muito ressecada, para de usar na hora. Lava a pele com sabão e suspende o uso, tá? Não utiliza mais a pomada. E continue usando o protetor solar. É muito importante o protetor solar, tá? Para manter o seu clareamento e também proteger a sua pele. Porque você usando o protetor solar também vai evitar o envelhecimento precoce. Isso é muito legal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, está esperando o que é de graça. Se inscreve. Aproveita que você já está aqui. Faz maratona. Confere outros vídeos. Tchau, tchau. O valor em média dessa pomada é R$15.